Ao meu lado está aqui a Laurita Augusto, diretora de aeroportos da Azul Linhas Aéreas. Laurita, qual a principal transformação que você percebeu que o sistema Lean gerou na Azul? Na verdade, a Azul passa por muitas transformações sempre, né? A gente é uma empresa muito inovadora, mas uma das que estão muito latentes para a Azul é o nosso procedimento de embarque. A gente vive mudando na pandemia, a gente teve que utilizar algumas metodologias por conta do distanciamento social. Então, a gente estava com o Tapete Azul, que foi um software que a gente trouxe para a empresa, que tinha todo um know-how que fazia com que o cliente soubesse qual era a entrada dele na aeronave, olhando para uma câmera. E, obviamente, a gente precisava saber se isso estava funcionando ou não pela percepção do cliente. Então, a gente teve toda a parte de medição, NPS, a gente fez entrevista com os clientes, com os próprios tripulantes da Azul. Então, acho que toda vez que a gente faz alguma mudança significativa nos nossos processos, o importante é sempre medir e ouvir o cliente para saber se está funcionando ou não. E se não funcionar, durante o procedimento ali, a gente vai mudando e vai transformando e vai fazendo acontecer. Eu queria saber o que você está achando desse encontro aqui em São Paulo, o Lean Summit Brasil. E, na sua opinião, qual a importância de participar dele? Eu estou adorando. Eu palestrei para quase 1.500 pessoas, foi muito legal. Mas acho que o mais importante aqui é a troca de experiências. Uma das coisas que a gente falou ali na palestra é que a Azul faz muito bent e, na verdade, esse bent não é só com aviação. Acho que o mais importante é a gente fazer essa troca com outros mercados e sempre ouvir de novo outras categorias, ouvir o cliente, porque o cliente também está aqui, o nosso cliente também está aqui. Acho que todo mundo voa de Azul, então a gente tem que ouvir. Então, isso está sendo muito importante para mim. Laurita, obrigado pela entrevista. Obrigada. Lean Institute Brasil, daqui a pouco tem mais, hein?